Bem-vindos ao Grande Prêmio da Rússia. Estamos em Sok, bem perto da fronteira com a Geórgia, nos preparando para uma prova que foi emocionante em 2015. Uma colisão na última volta entre Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas gerou uma controvérsia. Vamos torcer para a corrida de hoje também ser acirrada, mas sem problemas. Construído às margens do Mar Negro, o Autódromo de Sok é um percurso de 5,8 km ao redor de alguns dos locais construídos para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Os muros próximos podem tornar as ultrapassagens mais desafiadoras, mas com 56% do percurso da volta sendo totalmente reto, não vai faltar velocidade. Esta é uma arena digna para a divisão máxima do automobilismo. Realmente, um baita circuito. É um imenso prazer ter mais uma vez conosco o Anthony Davidson. Vamos falar sobre Ferreira. A disputa chega ao seu auge hoje e o título está totalmente em aberto. Como você acha que ele vai encarar toda a pressão? Acho que enquanto mantiver o foco na pilotagem, esquecendo um pouco a possibilidade de título, vai dar tudo certo. É uma corrida como qualquer outra. Você dá o seu melhor e aceita o fato de que às vezes as coisas podem fugir um pouco do controle. Se ele entrar na pista pensando assim, a pressão não será um problema. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Valtteri Bottas se alinha na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Fiz uma voltada. Continuando ao longo do grid, nós temos... Acho que meu carro foi pra ele e o carro dele foi pra mim, cara. Opa, ganhou uma posição, eu acho. O Leclerc vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Antônio Giovinazzi e Pérez. Stroll, Russell, Kimi Raikkonen e Lando Norris. Magnussen e Nico Hulkenberg completam o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos pra pista. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Galera, a luva do like na mão. Fortalecendo o vídeo. E vamos nessa. Você está acima do que esperávamos no grid. Cuidado para não perder posições, porque teremos carros mais rápidos em volta. Bom que você já sabe, né? Fala, galera, Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal. Estamos aqui em sócio GP da Rússia, largando em sétimo lugar. Nos qualificamos em oitavo. Fizemos uma baita volta, um baita tempo. Mas os caras não estão de brincadeira, então não vai ser fácil. Uma largada difícil. Ainda estamos por fora ali daquela primeira curvinha. E depois na curva 1 também, que é bem perigosa. Vamos ver o que a gente vai fazer. Não quero sair pesado. Deixa eu antes dar uma olhada no pneu. Aqui a gente pode dar o pulo do gato, né? Caramba, meu. Quase não precisa usar o pneu. Então a gente pode alongar bastante, tá, galera? Dá pra gente alongar bastante, ó. Pra nós não pegarmos trânsito, tá? Então vamos ficar ligados. Eu vou colocar aqui na oitava, mas a gente pode parar na sétima ou pode parar na nona. E o Bottas? O Bottas que se ferre. Vamos lá. Beleza? Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui dessa forma. A 8,5. E vamos botar, cara, 1,5. Eu acho que é suficiente ter a primeira reta. Depois a gente continua com velocidade. Depois a gente tira o combustível. E mais aquela retinha lá. 1,5 vai sobrar ainda. Então vamos botar 13,5. É 14,5, quer dizer. 28 quilos. Isso é ótimo. E vamos lá, galera. Vamos acelerar. Vocês já sabem. Sábado. Então, talvez nem tenha pipoca. Tem um almoço, uma cervejinha aí. Então pega lá o almoço. Pega a cervejinha. Grita. Chama a família. Senta confortavelmente o som. Pega a maracujilha. Cruza o dedo. E vamos pra pista, pessoal. E vamos lá. Rafa Bim. Vambora. Deixa eu só ver se tá inteiro. O que gostaram do meu carro. Meu carro tá fazendo barulho. Na reta eu vejo. Deixa eu concentrar, galera. Nossa, que bom, velho. Deve ter batido na lateral, mas não atrapalha o desempenho do carro. Vambora. Mas que faz uma balança. Barulhada, rapaz. Tá vindo um foguete atrás também. Calma, traseirinha. Nunca vai bem ali. Nunca vai bem ali. É, meu carro de novo, ele tá com mais reta, né? A gente tá indo melhor aqui do que a Zeta do Miolo, né? Nunca vai bem ali. Não vai bem ali. Do que a Zeta do Miolo, né? O DRS agora está ativo e ficará disponível quando vocês estiverem a pelo menos um segundo no carro à frente da zona de DRS. Putz, brilha. Meu, que cagada que eu fiz, velho. Deixei até melhor passar para não dar problema. Perdi toda a frenagem. Isso, agora me freio e me atrapalha. Se a gente for junto atrás dos outros, não tem problema. Depois eu pego ele, galera. Vamos lá. Não dá nada acabado, mano. Agora eu vou ligar o negócio aqui. Não, não tem nem chance. O problema é chegar na frente, galera. Vamos tentar sair bem aqui. Agora eu não me pego. Nossa chance, hein? A gente tem que chegar lá neles, hein? Assim que eu fiz na qualificação. Eu sei. Não foi o que eu queria. Temos uma volta de combustível extra. Meta de combustível mais um. Tá difícil de chegar, velho. Eles estão juntos ali ligando o asa e a gente... Eu não tô aqui. Tô perdidaço aqui atrás. O carro tá muito econômico. Eu vou gastar combustível agora. Pra ver se ajuda. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação à capacidade. Não sou nada. Por isso é só a volta. Ah lá vem ele. Um monte de mano alto. Já está um pouco mais de combustível. O que é isso? O que é isso? Não vai ficar O pior é que o Weber ta aflindo Ta muito rápido o carro dele Vou pra ele ir pro box Acho que não vale a pena A CIDADE NO BRASIL Estamos chegando, mas não vai Cara, o pneu dá mais uma volta, tá? Mais uma a gente para Eu sei que eles começam a entrar Vai dar Sétima volta, né? Meu medo é que o... Presta atenção, Fabinho Caguei, galera Meu medo é que o Bottas entre Se o Bottas entrar, que eu acho que é o primeiro, né? O carro à frente está começando a pivotar É, eu errei ali É só conversar, perca a concentração Aquele corrãozinho legal para você lá fora Ok, você ainda deve estar com os pneus bons O desgaste não parece tão ruim ainda Só tem cuidado ao forçá-los E a gente vai ficar com o carro bem leve depois Erramos, galera Erramos, galera Eles sumiram, velho Porra, estou andando muito, cara O miolo como está fazendo, ó Não entraram, hein? Não entraram, hein? Eu vou Eu vou É, 24 já é para 30, né? Então vamos entrar já, ó Ninguém atrapalhou a gente Vamos embora, vamos embora Mais uma eles iam entrar Eu ia começar a perder tempo E está o cara de trás me enchendo o saco Só que ninguém parou, velho Pode ser uma estratégia totalmente errada Mas o meu pace, que não estava alcançando eles É a melhor, cara Na próxima, talvez eles parassem E o cara da Wii está me enchendo o saco Vamos acabar com o que a gente tem aqui Só não tem nenhum erro grotesco E a gente consegue ali um quinto lugar, um sexto Assim, vamos lá Vamos lá. Não sei o que aconteceu ali, desceu duas marchas, muito estranho, mas tudo bem. Vamos lá. 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 Cala a boca. Saiu na frente o boto. Vamos lá. 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 Dá merda ali. Vamos devagar. Com duas voltas para a gente conseguir o bote. Chegamos. Está com o pneu branco. Parece o Gasly. Vamos por isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Desculpa o grito, galera. Caramba, cara. Foi no braço, cara. Foi no braço isso aí. A Mercedes está no topo. Novamente, depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. Excelente o pódio. Ninguém vai me atrapalhar ali. Tirando o Verstappen, né? Que está em ascensão, se não me engano, né? Valeu. Boa bota. Você está precisando, cara. Você está com um carro bom. Todo mundo gosta de você. Cara, que vídeo, galera, de sábado para vocês, hein? Eu fico muito feliz de trazer um vídeo desse para vocês. Muito feliz. Você não tem ideia, sabe? Pô, com qualidade, velho. Com disputa, com emoção. Mostrar o que é automobilismo. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Esse resultado diminui a distância entre o líder do campeonato e o resto da tabela. Vamos conversar, Antony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Sem dúvidas foi o Kevin Macnusen. Ah, tá bom. Ele demonstrou muito talento. Vamos ver os melhores momentos. Caramba, galera. Deixa eu respirar um pouco. Comer minha saladinha de fruta aqui. Vamos dando uma olhada, conversando. Largada complicada. Deu certinho todo. O carro está econômico. Mas vocês viram que o bicho está pegando, né? O nível está alto. A galera está andando bem. Todos têm condições de passar a Mercedes, né? Fui muito bem na largada. Muito bem na largada. Tive muita sorte. Muito bom, galera. Ali naquela curva eu estava saindo direto. Tive dois avisos, né? Mais um eu estava ferrado. E... Eu tentei manter a calma. Vi que ela passou. Tinha um motor bom. Mas eu ia abrir a asa. A asa aqui conta demais. E meu carro está com muita reta. E eu estou tirando as curvas no braço. Só que, cara. Chega num nível que eles largam perfeito. Que eles tracionam perfeito. Que eles não erram. Entendeu? Então, cara. A partir dos 105%. Dos 105% aos 110%. Tipo, eles são quase perfeitos, sabe? Então é difícil, sabe? É muito difícil. Joguem para vocês verem. Joga ali no 106, 107% para vocês verem. Então é muito difícil você largar. É muito difícil você... Tentar andar 10 voltas igual eles. Eles eram perfeitos, sabe? Olha. Foi muito bem aquela parada no box, galera. Muito bem. Eu acho que eu ia me atrapalhar ainda mais. O pneu não desgastou até o final. A cagada da Red Bull foi ter colocado pneu branco com o carro daquele, né? Era para o Gasly ter ficado na minha frente tranquilamente. E o Hamilton, meu, está se quebrando comigo já faz tempo. E foi lindo o troco final, cara. Tem que mostrar isso aí. Ó. Fiquei tranquilo nessa hora. Eu vi que eles estavam se quebrando, né? Fiquei bem de boa. Olha. Lá da lado, cara. Olha. Ele que espalhou. Ele tinha deixado espaço lá, ó. Sempre deixando espaço. Sempre deixando espaço. E foi, ó. Chora, Hamilton. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui na pontuação. Ó. Walter Bottas fez volta mais rápida. Verstappen estava mais rápido. Lewis Hamilton estava mais rápido. Isso estava na cara, né? O Weber estava mais rápido. Gasly estava mais rápido. Acho que Leclerc estava mais rápido. Então, acho que está bem legal assim, né? Estamos aí a três vitórias na frente, né? 81. Quase, 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 quase campeão. Bottas deu uma melhoradinha ali, né? E o Verstappen é o segundo. O Weber é o terceiro, né? Beleza. E os construtores estamos também bem parecidos, né? 81, 87 na frente. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Cara, por favor, galera. Deixe seu like, comente. Para quem assiste até o final, realmente o Fórmula 1 é algo que me traz muito prazer. Isso é um papo entre nós aqui, tá? Mas eu sei que tem muitas pessoas que gostam de automobilismo, não só a Fórmula 1. E realmente eu fiquei muito tempo forçando o Fórmula 1. Quando sai o vídeo, beleza, vai ficar um, dois, três meses. Mas eu estou desde o lançamento até o começo do ano com muita Fórmula 1. E não está dando aquele resultado como estava me dando antes, sabe? Like, comentário, compartilhando. Então, o Fórmula 1 hoje está dando o mesmo view do que os outros, sabe? Então, assim, pensando no canal, não tem por que eu ficar forçando no Fórmula 1. E pensando nos meus inscritos, não há por que eu ficar forçando só no Fórmula 1, sabe? Então, eu estou trazendo uma vez por semana. Se eu vejo que bomba, se eu vejo que vocês pedem, quem sabe eu trago duas. Mas, cara, meu canal é de automobilismo. E automobilismo não se resume só em Fórmula 1, apesar de ser a classe que eu mais gosto. Não minto, é a que eu mais gosto. Mas não se resume só a isso. Eu espero que vocês entendam. Se vocês querem mais Fórmula 1, cara, está aí. O exemplo do pedido de vocês, do que vocês querem, é os likes, é o comentário, tá? Então, galera, força nesse vídeo aí que logo, logo tem mais, beleza? Estamos chegando em Suzuka. Vai faltar Suzuka, México, Brasil e Abu Dhabi mais quatro. Tem 100 pontos de disputa, né? Então, vamos fazendo as contas aí. Mais quatro de volta rápida, 104 pontos de disputa, né? E a gente já está com 81 pontos a mais. Então, quase, já dá quase para a gente começar a fazer as contas. Beleza, galera? Então, é isso. Um bom final de semana, um bom descanso. Relaxe, aproveite aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu, Corridaça. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho